Bom dia, Vidente Ananias a seu disposto. Se você, homem, mulher, estiver passando por momentos difíceis, de dúvida, principalmente quanto o amanhã, quanto a seu futuro, escreva para mim, para o Vidente Ananias, que eu resolverei seu problema. Eu dissiparei sua dúvida quanto ao futuro. Recebi uma carta ontem de uma jovem chamada Mirtes Sampaio. Ela mora em Teresina, no Piauí. Querido Vidente Ananias, meu nome é Mirtes Sampaio. Moro em Teresina, no Piauí. Já faz cinco anos que namoro um alemão que mora na Alemanha. Um namoro à distância. A cada semana, o carteiro aparece em minha casa, trazendo no mínimo uma carta dele. Será que me casarei com ele algum dia, Vidente? Sim, Mirtes Sampaio. Sim, você se casará com ele. Com o carteiro. Não, 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 não O que é isso?